Boas malta, bem-vindos a mais um vídeo. Ora, o Auto Parts enviou-nos mais material, mais pecinhas para o PuntGT. Vocês já viram que eu anunciei a parceria, os três já pecinhas que eles nos enviaram e eles continuam, continuam nesta leva de patrocinar, apoiar o PuntGT para o canal. Pá, malta, e assim fica muito mais fácil, conseguimos fazer a coisa muito melhor e, pá, sem dúvida o projeto vai ficar muito mais fixe. Mas sem mais conversa, sem mais enrolação, como dizem os nossos amigos brasileiros, agora foi a vez deles nos enviarem os filtros. E que filtros é que eles nos enviaram? Ora, um filtro bem grande, este é o filtro Air, filtro Dar, para o nosso PuntGT. Este é aquele filtro que vai ficar, que vocês conhecem o motor, ele tem uma caixa lá à frente, fica mesmo virada para a rua, e é o filtro que irá ficar lá à frente. Por agora irei usar este, porque o que lá está é daqueles de alto rendimento, mas parece um galinheiro. Como tal, vou agora usar este filtro. Mais filtros, enviou-nos também aqui o do Pollen, que é o da sofagem, digamos assim, mas eles denominam como o filtro do Pollen. Também é bom para a gente, quando anda nas provas dos carros, os meninos dos carros a gasoil, mandam uma fumarada dos diabos e se a gente for atrás, leva com o fumo todo aqui pela sofagem. Como tal, como tal, o filtrozinho do Pollen para o ar vir mais purificado, mais purificado, olha o pulmão. Ora, enviaram-nos aqui também o filtro de gasolina, também para o nosso PuntGT Turbo, o filtro de gasolina. Muito bom. E enviaram-nos, não podia faltar, o filtro de óleo. Que depois irá trabalhar com o nosso Leaky Moly 1060, que eu já vos mostrei. Filtrozinho de óleo. Agora, eu já sei que vocês vão me perguntar nos comentários, Ih, marca Wix, essa marca é boa, é igual à origem. Malta, sim, marca Wix, é igual à origem. Se é a mesma coisa, se é a mesma coisa, não compliquem, não compliquem. Filtros de confiança, Autopartes é de confiança, tudo de confiança e eu acho que também sou de confiança. Eu acho que nunca vos deixei ficar mal. Acho eu, também se deixei não contem, não contem, guardem segredo, guardem para vocês. Maltinha, na descrição vai estar o link do Autopartes Logístico. Vocês entrem no site, ponham a vossa matrícula lá no campozinho da matrícula, que ele dá os filtros logo disponíveis para o vosso carro, várias opções, vários preços. Lembrando que vai ter a vossa casa, não se chateiam, material de qualidade, barato e nacional. Estamos a apoiar empresas nacionais e elas estão a apoiar a mim. ajudamos todos uns aos outros, que é para isso que a gente cá andamos juntos, somos mais fortes. Não é? É ou não é? Fiquem atentos, vai haver mais material para o PuntoGT. Quando reunir tudo, o PuntoGT arranca para levar um revitalizão-se de seguida, para ficar pronto para levar lume, lume. Está maldinha? Fiquem bem. Grande abraço, subscrevam, partilhem. Gajos!